Mano, os caras já usam a bazuca no modo padrão, imagina um hardcore, velho. A bagunça que não é. Nossa senhora, mano! Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, galerinha, como é que vocês estão? O vídeo de hoje vai ser mais um da nossa série de Virou Sniper. No último vídeo a gente fez a M4 Sniper. E nesse vídeo o comentário mais curtido foi pra fazer a Odem Sniper. Então hoje a gente vai jogar com a Odem, com mira de Sniper e dando um tiro só. E a classe que a gente vai usar vai ser essa daqui, ó. Coloquei esse silenciador gigantesco aqui, bagulho bizarro. Coloquei o último barrel pra deixar a mira dela mais rápida. Laser, mira de Sniper e esse grip tape aqui também pra deixar a mira mais rápida, beleza? Então é isso aí, só vamos. Bora, galera! Jogando uma partidinha aqui na Rust. Cara, eu não sei como é que vai ser isso aqui. Eu já testei ela, funcionou muito bem. Tipo, a gente consegue matar com um tiro tranquilamente, sabe? Igual vocês viram agora. Que é justamente a intenção, né? Então vamos ver o que a gente consegue fazer usando isso. Opa! Balinha, hein? Galera, galera, cadê os enemigos, mano? Achei. Mais um, mais um! Nossa Senhora, mano do céu! Tava todo mundo ali, velho. Moleque, vai ter uma galera aqui, ó. Sabia. Os caras não saíram dali ainda não. Olha lá, ó. Meu Deus! E vai ter mais aqui. Eu acho. Porra nenhuma. Nossa, que isso, mano! Quickzão nervoso demais. Uh! Uh! Mais aqui, mais aqui. Vou até ficar esperando. E aí, mano? Toma. Ai, caralho! Quase, mano. Ai, nas minhas costas vai ter, mano. Vou matar isso aqui primeiro. Boa, teammate! Salvou demais, mano. Opa! Hoje não, safado. Uevisão ali. Nossa, balinha braba essa. Uh! Caraca, velho! Ai, caralho! Aqui, aqui, aqui! Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Vou dar até uma carregada aqui, de leve. Nossa Senhora, velho! Salvamos. Vou tentar manter. Opa! Mano, esse cara tá muito me perseguindo, velho. Nossa, ele tá muito me perseguindo, velho. Olha isso! Ele veio me caçar, velho. Certeza. Mas pegamos um vetorzinho, então tá suave. Vamos mandar mais uns quick aqui. Uh! Hoje não. Uh! Errei, mas levei, que é o que importa. Bora! Não! Nossa, meu Deus! Não! Que merda, velho! Oh, os caras quitaram, velho. Os malucos vazaram, mano. Olha isso! Só tem dois agora. Por isso que eu não tô achando mais ninguém. Olha só, que ligeiro. Opa! Roubaram minha kill! Bora achar o transpartido aqui, porque esse aqui não tá dando mais, não. Bora! Achamos uma partidinha aqui. Não sei se é 10v10. Eu vou tentar dar uma embrasadinha aqui, pra gente pegar uns clipinhos mais da hora. Opa, opa, opa. Não, 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 não! Oh, foda que é meia hora pra você chegar no meio do mapa, velho, pra achar os caras. Passa aqui, por favor. Nossa! Oh, na moral, se eu não mata esse cara, velho, cê é louco, podia aposentar já. Aí não dava, não. Ei, tá o cara lá em cima de novo. Só vamos, viado. Moleque, tu tá morto! Ou não, ou não. Vamos ver se ele... Bosta, velho! Vai ser a missão da minha vida matar esse cara agora, velho. Ai, caralho! Que isso? Nossa, mas vai ter tanto cara aqui, velho, na B. Eu vou tentar chegar de fininho aqui, vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Oh, parece que esses caras só ficam escondidos, velho. Tô rodando o mapa inteiro aqui e não acho ninguém, mano. Cê é louco, tio. Mano, olha isso! Para com essas clamor, velho. Pelo amor de Deus. Uh! E você toma... Bom, pelo menos deu uma balinha naquele cara, né? Mano. Eu vou chegar de fininho aqui e vou meter o louco nesses caras, velho. Ou não, porque já morreu todo mundo. Ai, caralho! Nossa senhora, velho! Ó, vi um moleque passando ali, hein? Bora! Bora, meteu o louco aqui, mano. Cê sai daí! Cê também! Faltou aquele, mas não tem problema. A gente chega aqui, ó. Cuidado com a mina. Ai, caralho! Uou, rapaz! Ih! Não vai, não! Gente, é o seguinte. Tem uns caras na C, galera. Beleza, matei. Agora é o seguinte. Vai ter uns caras aqui, ó. Ó, bem na perninha. Uhul! Ó, vamos. Cara, essa arma ficou uma delícia, velho. Ficou muito boa. Nossa, cês não têm noção, cara. Vai ter uma galerinha aqui agora. Dá licença. Nossa, velho! Eu errei tudo. Vou embora. O cara tá vindo atrás de mim, velho. Uh! Uh! Mano, tem uma galera. Eu tô no meio de spawn dos caras, velho. Não! Oh, tem um cara soltando umas minas ali, mas tá muito me atrapalhando. Nossa, tá acabando com a minha diversão, essas minas desse cara, velho. Uh! Fuzilei mesmo! Nossa, a hora que eu consigo fazer um... Um movimento ninja ali pra ficar no spawn dos caras. O spawn vira. Oh, meu Deus do céu. Acabou. Ah, a partida é mais ou menos, né? Ah, foi assim, bem... Bora, finalizar na shipment, velho. Aqui... É onde o quickscope rola solto. Ah! Oh, mas já tinha vagabundo ali, hein? Piu! Segura essa tabalita. Você também. Uh! Esse aqui não deu. Opa! Opa! No! No! Nossa, que bala, meu filho! Só desiste. Ai, que susto, cara aí. No! Uh! Mano, levei aquele, tô feliz. Queria ter continuado o streak? Gostaria. Gostaria. Ô, esse cara tá matando até os teammates, velho. Você viu que cara maluco? Nossa, o time inteiro na minha frente. Tinha nem o que fazer, não. Uh! Venha na cabecita. Uh! Uh! O foda dessas minas no hardcore é que não tem como você desviar, né, velho? Toma! Vou levar pelo menos esse camper aqui. O camper eu não aceito, não, ó. Sai, 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 sai! Uh! Uh! Não vem com essa bazuca, não, velho. Mano, os caras já usam a bazuca no modo padrão. Imagina um hardcore, velho. A bagunça que não é. Nossa senhora, mano! Vocês viram isso que eu perdi agora, né? Seis caras de uma vez. Meu Deus do céu. Nossa, velho. Eu não acredito que eu perdi esse clipe, cara. Uh! Mas é isso aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu gostei bastante de usar essa sniper. Faz essa classe aí pra vocês testarem. E comenta pra mim a próxima que vocês querem, beleza? Então é nóis, tamo junto. Valeu. Valeu. E fui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.